E agora vamos falar do drama de quem não tem onde morar e mesmo assim vai ser despejado com 27 cães e 16 gatos. Parece até piada, mas é a realidade do morador de rua José Viana que há 10 anos se abrigou em uma praça no setor Campinas, aqui na capital. Quando chegamos na praça Campininha das Flores, no setor Campinas em Goiânia, de longe avistamos o morador de rua rastelando a grama da praça. Hoje pode ser o último dia dele por aqui. Acreditem, é que a Prefeitura de Goiânia deu um prazo de 5 dias para o morador de rua José Ananias desocupar um local que ele não tem. Ou seja, o homem pode ser despejado aqui da praça, já que o prazo se encerra nesta segunda-feira. Como vocês podem ver, o senhor José Ananias mora aqui na praça com 27 cães e 16 gatos. que ele adotou ao longo dos anos. Antes, ele morava embaixo da ponte da Avenida 24 de Outubro, mas há cerca de 3 meses mudou para cá, porque lá viu rachaduras em uma coluna e ficou com medo do pior. Quando chegamos, tinha poucos cães no local. Dos 27, estavam apenas o Léo, o Cruzeiro, Frederico, Chimbico e o Pirata. Os outros estavam nas ruas e os gatos também. Mas as vasilhas de água e ração estavam lá, à espera dos animais. José Ananias mostrou para nós o local onde ele dorme com os bichos. Essa barraca aqui. A roupa no varal, improvisado, foi lavada no córrego. Apesar de não ter nada na vida, sem casa e sem família, o coração transborda bondade e amor. O pouco que tem, José Ananias divide com os animais. Durante o dia, o homem cata latinhas nas ruas e também vigia carros. A renda, que é pouca, de acordo com ele, não passa de 300 reais, vai toda para os bichos. Ele também recebe a ajuda de pessoas. José Ananias conta que a família dele está no cemitério, mas que há 10 anos adotou os animais como família. A Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia ofereceu acolhimento para o morador de rua na casa da acolhida. Mas o homem recusou. Estou pedindo um teto para morar com meus cachorros, onde tem espaço. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada. Eu quero um lugar onde tem espaço para morar, um teto, porque eu não vou ficar no sereno igual estou aqui na chuva. É difícil. Sem os cachorros e os gatos? Não tem acordo. Pois é, hoje foi realizada uma reunião na Secretaria Municipal de Assistência Social para decidir o destino do senhor Ananias e os animais. No encontro participaram a AMA, a UAB, a Defensoria Pública e o Centro de Zoonoses. Como o senhor Ananias não quer sair do local sem os cães e gatos, uma medida será estudada para viabilizar o abrigo de todos eles. Nós ficaremos de olho.